Olá meus amigos de Uruçuí, bom dia Estou aqui na rua Projetada 25 Do bairro Alto Bonito, estou aqui com o nosso amigo Chiquinho Vamos fazer um pedido de providência aqui A Secretaria de Infraestrutura Para mandar trocar uma lâmpada De um poste aqui, que segundo ele Está com dois anos que pede para o pessoal Vim trocar essa lâmpada e nunca vieram Bom dia Chiquinho Está com dois anos que você tenta meu amigo Dois anos, já botemos aí Aqui no DR e tudo E nunca vieram trocar essa lâmpada aí E queimada, continua queimada De noite é um escuro danado aqui Mas agora meu amigo, eu tenho quase certeza De que será resolvido Logo, logo, tão logo eles tomem conhecimento Dessa solicitação aqui Eu vou mostrar aqui para Secretaria de Infraestrutura O poste e o endereço direitinho Olha meu amigo Chiquinho Eletricista é aqui na rua Projetada 25 Pertinho do bar do Facada E pertinho da casa da Fiosa A lâmpada é essa daqui Esse famoso poste aqui Dois anos com essa lâmpada queimada Aí aqui Você vem direto aqui E vem bater aqui Acho que essa rua aqui É a rua que sai ali na rua do Minho Da carroça, é? Daquele carroceirinho? Aqui é É a rua mesmo do bar do Facada mesmo E o bar do Facada onde é? Pois está aqui meu amigo Vou chegar bem aqui Nessa esquina aqui Para você localizar o bar aqui Se você não conseguir acertar sol Você me diga que eu venho aqui com você É aqui na rua Projetada 25 No bairro Alto Bonito E com essas imagens aqui Já mostrando para você aqui O ponto de referência Que é esse bar Eu encerro essa matéria Cobra choca A lente nervosa do município de Uruçuí E com certeza Obrigado